Um gerente de banco e um empresário são procurados pela Polícia Federal por participação em um esquema fraudulento de empréstimo no Banco do Nordeste. O crédito era concedido à empresa de fachada e não era pago. A operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal desarticulou uma organização criminosa liderada por um funcionário do Banco do Nordeste, que entre os anos de 2015 e 2018 exerceu o cargo de gerente geral nas agências de Santa Cruz do Capibaribe e Palmares, no interior de Pernambuco. Com o cargo de chefia, o bancário atuava concedendo empréstimos financeiros a laranjas que utilizavam empresas de fachada. O dinheiro era proveniente do Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste. Ele se aproveitava do cargo, ele tinha o compromisso de estar averiguando toda essa documentação, só que toda essa documentação era feita de forma fraudada, de forma que todas as informações não consistiam com a verdade, eram criadas em empresas de fachada e os recursos que vinham do Fundo Constitucional para Desenvolvimento do Nordeste eram adquiridos e eram liberados de forma fraudulenta. E, em contrapartida, não tinha nenhum lastro e nenhuma segurança de que esse dinheiro ia ser pago. No mês de junho, a Polícia Federal já havia deflagrado a primeira fase da Operação Impunitas, onde foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e verificados novos indícios de participação de outras pessoas que ainda não haviam sido identificadas. Nessa segunda fase da operação, foram cumpridos mais dez mandados de busca e apreensão nas cidades de Surubim, Caruaru, Toritama, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho. Foram apreendidos documentos, veículos de luxo, mídias de computadores e celulares, além do bloqueio de bens avaliados em R$ 8,5 milhões, valor estimado como sendo causado como prejuízo aos cofres públicos. Além do bancário, também é alvo da operação o empresário pernambucano, que participava de forma ativa da obtenção dos empréstimos financeiros de forma fraudulenta. A justiça emitiu um mandado de prisão preventiva contra os dois, mas eles não foram encontrados. O bancário Alexandre de Moraes Rissa, de 39 anos, residente em Olinda, e o empresário Sandro Alves de Moura Júnior, de 30 anos, que mora em Jaboatão dos Guararapes, agora são considerados foragidos da justiça. Eles vão responder pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, lavagem de dinheiro e associação criminosa.